Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o filme Sobrevivendo ao Meu Pai, de 2018, do Jeremy Irons. Achei fantástico, assim. O começo é bem chato, na verdade, sabe? É um filme bem... tem um humor, assim, estranho, sabe? Um humor bem estranho. E como eu gosto muito do Jeremy Irons, meio que, né, eu começo a gostar mais do filme, mas eu achei bem engraçado, assim, no final. É meio clichê de pai e filho, mãe e filho, e esse tipo de filme que sempre o pai ou a mãe incomoda o filho durante uma viagem. Mas eu achei bem legal, também achei bem interessante, porque o Jeremy Irons tá bem velho, assim, mas ele tá bem nesse filme. Eu já vi outros filmes que eu acho que envelheceram ele, porque nesse aí não parece ser um filme do ano passado, parece ser um filme bem mais antigo. Tem várias cenas que ele aparece quase pelado, muito engraçado, porque não é bem o tipo dele, assim, né? Depois dele fazer Lolita, um monte de filme dramático, assim, alguns filmes que ele faz vilão. Então, meio estranho ver ele numa comédia, e ele que ser a comédia, sabe? E ele faz só coisa errada, porque ele é um ator que tá passando por um problema. É um ator, assim, tipo veterano, passando por um problema. Então, o filho dele tenta cuidar dele, porque ele teve uma parada do coração e um infarto, né? Mas é muito engraçado, assim. Várias cenas, vários lances, assim, tu morre de rir. Várias situações, tu pensa assim, nossa... Mas é bem previsível, não é um filme, assim, super elaborado. Tem a filha da Meryl Streep, tem, assim, atores bons. Então, é um filme legal, assim. É uma boa ideia pra te ver numa tarde que não tá fazendo nada. Então, é Sobrevivendo a Meu Pai 2018, Jeremy Irons. Tchau, gente! Tchau, gente!